Estamos de volta com o Mundo Record News, agora você tem imagens ao vivo da faixa de Gaza, já é noite por lá, 6 horas e 36 minutos pelo horário local, agora meio dia e 36 pelo horário de Brasília, e a gente continua repercutindo as informações que chegam do Oriente Médio aqui com os nossos entrevistados. Quem chega agora é Samuel Feldberg, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Tel Aviv. Professor, muito obrigado por atender a Record News e eu já começo perguntando o seguinte, a gente está falando aqui de mortos, feridos, ataques de um lado, de outro, tem a questão também da ajuda humanitária, corredor humanitário, mas tem um outro lado também importante, um outro ponto muito importante para se falar, é a questão dos reféns. Ainda tem cerca de 200 pessoas mantidas reféns pelo Hamas, 4 delas já foram liberadas. Como é que o senhor avalia essa questão dos reféns nesse momento, nesse contexto de guerra? Eu acho muito importante que os telespectadores entendam que para a sociedade israelense como um todo, a principal questão é essa. Mesmo mais importante do que a eliminação desse grupo terrorista que cometeu esse atentado tão hediondo. Israel é uma sociedade pequena, tem 10 milhões de habitantes, metade da população da cidade de São Paulo e todas as famílias, todo mundo em Israel conhece alguém que foi sequestrado, alguém que foi furido ou alguém que foi assassinado pelos terroristas. Então, quando todos estão preocupados em falar em corredor humanitários, em ser gasolina que vai ser roubada pelo Hamas, em eventualmente negociar para que as centrais de geração elétrica voltem a funcionar, todas as preocupações em Israel estão ligadas à questão dos reféns. Enquanto o Hamas não descreveu os reféns, as suas famílias em Israel, não haverá nenhum tipo de negociação, não haverá nenhum tipo de consideração em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza, a nossa guerra para aniquilar essa organização terrorista. Uma das questões nessa guerra é a questão política, a questão da política que permanece lá na faixa de Gaza, comandada pelo Hamas, que é um grupo armado, tem a questão política do Estado de Israel. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre as repercussões políticas, não só nessa região, mas também com outros países. Como é que fica a relação política dos outros países com essa região, com essa guerra? Existe um apoio incondicional a Israel de praticamente todos aqueles países que se consideram sociedades livres e que querem preservar a liberdade dessas sociedades. Aconteceu em Israel duas semanas atrás, é um sintoma do que pode acontecer em qualquer país que não preza pelas liberdades individuais. Uma organização terrorista como essa tem ramificações, pode atuar em praticamente um mundo inteiro. E quando um governo como o governo brasileiro não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, quando o presidente brasileiro diz que a invasão terrestre de Gaza pode provocar milhões de mortos, quando a população civil palestina nas faixas de Gaza é de 2 milhões de pessoas, nós vemos de que forma essa questão está sendo tratada e isso afeta a relação política. De um lado da relação política vão estar aqueles países que reconhecem o terrorismo como uma ameaça que tem que ser combatida, do outro lado dessa relação política vão estar aqueles países que são, de alguma forma, coniventes com esse tipo de violência. E aí o Brasil opta por estar do lado de países como a Rússia, como a Síria, como o Irã. É uma opção da diplomacia de cada um dos países envolvidos. Professor Giovanna, falando agora com o senhor, o presidente francês Emmanuel Macron disse há pouco que uma paz justa e duradoura é possível no Oriente Médio. Na opinião do senhor, é realmente possível? E eu gostaria também de saber se o senhor considera que esse caminho para essa paz justa e duradoura será muito longo. Sem dúvida nenhuma esse caminho será longo. Essa trajetória já dura há mais de 75 anos. E enquanto um dos lados estiver governado por uma organização terrorista que nega o direito de existência do outro lado, não há possibilidade de nenhuma negociação. Três dias, durante os acordos de Oslo, foi estabelecido um processo para levar à criação futura de um Estado palestino. E esse mesmo grupo terrorista Hamas, que agora comete esse atentado, naquela época já chamou as pessoas para o perilense para se explodirem terroristas de ônibus, em restaurantes, em hotéis. Então, infelizmente, não é nenhuma novidade. O mundo se acostumou a lidar com esses grupos terroristas como se fosse um fenômeno isolado, que não afeta a sua própria sociedade, até que isso acontece, como aconteceu no 11 de setembro, como aconteceu no diário Charlie Eto'o em Paris, na boate Bataclan, no metrô de Londres, no aeroporto de Madrid. E aí nós vemos quem eles posicionam contra o terrorismo. Aqueles que sofreram o mesmo tipo de ataques e entendem que esse mal tem que ser extirpado. Professor, a gente está acompanhando agora imagens que foram de ontem. O presidente francês Emmanuel Macron, do lado esquerdo, fez uma visita a Israel, para o premier, o Benjamin Netanyahu, de Israel, do lado direito do seu vídeo. E a gente teve outras visitas também, Rish Sunak, que é do Reino Unido. A gente teve Joe Biden também, presidente americano, visitando Israel. E também representantes da Alemanha, fazendo a sua visita lá. A gente percebe que grandes nações estão mostrando publicamente o seu apoio a Israel. A gente vê agora imagens de Joe Biden, que quando desceu lá em Israel, mostrando o seu apoio. Eu queria perguntar para o senhor em relação às outras potências. Como o senhor bem disse, a Rússia, a China, por exemplo, outras grandes potências, não se manifestaram até esse momento. Isso transmite uma mensagem também, professor? Sem dúvida nenhuma. Isso mostra os alinhamentos. Os países do mundo livre reconhecem aquilo que está acontecendo, como o que efetivamente é um ataque terrorista contra um Estado democrático, com o objetivo de atingir exclusivamente os seus cidadãos. Um país como a Rússia, que invadiu a Ucrânia e vem enfrentando civis na Ucrânia ao longo do ano, certamente não está preocupada com essa equação, especialmente levando em conta que o Irã é hoje um aliado estratégico que fornece uma parte das armas que a Rússia utiliza nessa guerra. Quem mais poderia estar envolvido em processo? A China tem interesses econômicos, está vinculada a praticamente todos os países da região, prefere não tomar nenhum lado e olha também para esse conflito, conflito em que os Estados Unidos voltam a ser um protagonista no Oriente Médio e, portanto, ocupam de novo um espaço que a China esperava ocupar. Não temos por que esperar a opção das grandes potências. O Lachou esteve em Israel, ele representa o sentimento alemão de responsabilidade pela existência do Estado de Israel e o presidente que fez bem o seu apoio, a sua solidariedade de um país onde o fundamentalismo islâmico já representa um problema lá também. O que aconteceu em Israel duas semanas atrás pode acontecer em qualquer um desses países. Professora, a administração Biden enviou um general do Corpo de Fuzileiros Navais para aconselhar as forças de defesa israelense no planejamento do ataque tático. E a principal recomendação é que as tropas de Israel evitem ataques terrestres em referência ao que aconteceu, ao confronto sangrento que aconteceu no Iraque. De acordo com a experiência do senhor, existe outra forma de combater o Hamas, já que nós sabemos que esse grupo terrorista se esconde em túneis subterrâneos e também em meio a civis? É possível combatê-los sem esse ataque terrestre? Vamos fazer aqui as devidas diferenciações entre o que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu no Iraque e o que está acontecendo agora em Israel. Primeiro, depois da derrubada das torres gêmeas, os Unidos se propuseram a eliminar os responsáveis e foi isso que eles fizeram com a Al-Qaeda. Bin Laden foi perseguido durante anos e anos, foi procurado nas cavernas de Torabora, no Afeganistão, até que foi finalmente encontrado. Os Estados Unidos fizeram essas ações militares a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Aqui nós estamos falando de uma ação militar a 20 quilômetros do local onde esses terroristas mataram os civis. Nós estamos falando de uma força expedicionária que tem que ir para o outro lado do mundo para eventualmente cumprir com essa missão. Eles estão combatendo praticamente na fronteira de Israel. Isso exige uma ação militar por terra. Os militares americanos estão coordenando com os israelenses, estão instruindo os israelenses como atuar. Eles estão lá para mostrar o seu apoio. Obviamente, eles têm experiência dos problemas que enfrentaram com essa guerra contra o terror, mas essa experiência os israelenses vêm acumulando há 75 anos, então talvez são o país que mais experiência tem nessa área no mundo. Os túneis são um problema? Provavelmente por causa dos túneis e por causa da dificuldade em identificar os locais onde os reféns estão presos, Essa operação ainda não começou por terra, mas ela virá. Enquanto isso, os líderes e os terroristas do Hamas estão tendo que se esconder e se proteger dos ataques aéreos israelenses, que têm por objetivo eliminar a capacidade militar e ofensiva desse terrorista. Quando chegar o momento, as tropas vão entrar por terra e vão eliminar todos aqueles que estiveram envolvidos nos ataques do 7 de outubro. Professor, essa região do Oriente Médio é uma grande produtora de petróleo. Eu gostaria de falar agora em relação aos reflexos na economia sobre essa guerra. O senhor acredita que isso possa ser repercutido nessa questão econômica ou não? Afinal de contas, até agora a gente não vê muito o preço do petróleo variar por conta dessa guerra. Quais são os reflexos em relação a essa guerra, haja vista que na faixa de Gaza vai haver preciso uma reconstrução de toda a cidade? Como é que fica a questão econômica nessa guerra? Por um lado, os preços do petróleo ainda não se moveram muito porque não há uma intervenção do Irã. Se houver uma intervenção do Irã, a frota americana, que inclui um dos maiores porta-aviões do mundo, está posicionada no Golfo Pérsico e certamente vai colaborar para impedir que os iranianos possam ter um protagonismo importante nessa guerra. Mas se isso acontecer, obviamente isso afeta o tráfego de petroleiros no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico como um todo. E isso leva a um impacto nos preços do petróleo que é exportado a partir do Oriente Médio. Lembrando que os Estados Unidos acabaram de fazer um acordo para eliminar uma boa parte das sanções na Venezuela, o que traz novos volumes de petróleo para o mercado internacional. A questão da reconstrução de Gaza é algo que vem se estendendo desde 1993. Não faltam recursos para ajudar a melhorar a condição econômica da população palestina na faixa de Gaza, mas esses recursos são recorrentemente roubados pelo Hamas. De onde vocês imaginam que vêm os recursos que foram utilizados para construir ou comprar 5 mil foguetes que foram lançados contra a população civil israelense? De onde vocês acham que vêm os recursos que foram utilizados para construir 500 quilômetros de túneis no subsolo de Gaza? De onde vocês pensam que vêm os recursos que foram utilizados para construir todos aqueles edifícios de luxo que vocês viram a força aérea israelense destruir porque são os locais onde vivem os líderes dessa organização terrorista? Todos esses recursos que foram engajados no mundo inteiro com o objetivo de melhorar a condição econômica da população civil de Gaza foram roubados pelo Hamas e utilizados para essas finalidades. Então, se a comunidade internacional está preocupada com a reconstrução de Gaza, precisa primeiro se preocupar em garantir que esses recursos vão chegar para a população e não vão ser utilizados para organizar outro atentado terrorista. Professor, agora falando um pouquinho sobre patriotismo, a gente vê que nos Estados Unidos é muito forte isso, né? A população apoia muito os Estados Unidos, o seu exército. Isso acontece também em Israel. A gente sabe que os militares israelenses têm um poderio bélico muito forte, né? Têm equipamentos sofisticados e têm grande experiência, como o senhor disse, que vem acumulando de várias operações de vários anos. Como é que fica o apoio da população israelense nessa guerra? Ele existe e é forte, é evidente isso? Sim, sem dúvida. O apoio é incondicional. Nós temos em Israel, primeiro, todos os soldados israelenses da reserva se apresentaram voluntariamente ainda antes de ser convocados para esse conflito. Essa é uma das características da sociedade israelense que mostra o engajamento de todos aqueles que podem contribuir. Todos aqueles que não foram convocados estão engajados na esfera civil. Foram criados grupos de apoio por psicólogos voluntários para ajudar as pessoas das famílias traumatizadas. Foram criados grupos de apoio para cuidar das crianças cujos pais estão convocados para cuidar daquelas centenas de órfãos e crianças que ficaram sem os pais porque os pais foram assassinados pelos terroristas. Há grupos de apoio que fornecem refeições para os soldados que estão na fronteira aguardando as ordens para entrar em Gaza. Na televisão israelense nós não vemos propaganda de nenhum produto. A televisão israelense nos intervalos dos comerciais agora tem atos de organizações não governamentais que oferecem todo tipo de apoio à população. É algo que a maioria das sociedades não conhece, não pode entender e vem justamente do que eu mencionei no começo, do fato de que Israel é uma sociedade muito pequena, todos se conhecem e todos estão engajados na proteção dos seus próprios lares. Professor, agora falando um pouquinho sobre a educação, o ensinamento das crianças em Israel. São ensinamentos diferentes que nós temos aqui no Brasil na questão do convívio entre esse clima de tensão. As crianças também são preparadas para se protegerem em abrigos que são tão comuns em Israel quando acontece um atentado como esse? Sim, as crianças israelenses vêm vivendo há mais de 15 anos sob a ameaça terrorista. O que vocês viram nas imagens do último sábado foi o início de um ataque através do lançamento de um número enorme de foguetes que tem como único objetivo atingir a população civil. Esses foguetes não são lançados contra bases militares, não são lançados contra o porto, não são lançados contra uma central de geração de energia elétrica, eles são lançados contra as residências dos civis. E as famílias em Israel aprenderam a lidar com isso. Cada bairro, cada quarteirão tem um abrigo antiaéreo. Nos últimos anos, as casas e os apartamentos também foram construídos, cada um com um cômodo que pode resistir ao impacto de um foguete. E quando um foguete é lançado, soa uma sirene no local onde a sua queda é prevista. E, portanto, dependendo da distância da fronteira, as pessoas têm desde 15 segundos na fronteira de Gaza até em torno de um minuto e meio nas zonas do centro e mais ao norte de Israel. Mas imaginem vocês, telespectadores, crianças, numa escola que quando soa uma sirene tem 15 segundos para conseguir chegar num abrigo antiaéreo. Essa é a forma como vive a população de Israel desde que o Hamas tomou o poder na faixa de Gaza. Uma realidade completamente diferente da nossa aqui no Brasil e, por isso, a gente tem que entender antes de tecer qualquer tipo de crítica em relação ao que está acontecendo agora no Oriente Médio. Eu gostaria de agradecer, então, o Samuel Feldberg, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Tel Aviv, por essa entrevista. Professor, muito obrigado por atender a Record News. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima.